Amor, eu vou organizar essas roupas aqui, tá, gente? Eu tirei essas roupas da corda, gente. Pensa aí numa... Bastante roupa pra vocês dobrar, gente. Eu vou dobrar essas roupas e vou aproveitar e vou... Vou organizar lá. Tem muita coisa. Só que vocês não vão me ver dobrando. Vou ter as roupas aqui todas no chão pra eu poder ver. Qual roupas que serve, roupa que não serve, tá, gente? Eu sempre faço isso, tá, gente? As roupas que não dá na gente, a gente vai tirando, tá? Também, gente, eu tiro pra dar uma olhada. A roupa que não dá mais na gente, eu tiro. Pra não ter acumulo, né? Não ter acumulo de roupa também, tá? Eu, quando eu vou dar roupa pras pessoas, gente, eu não dou rasgada não, tá? Eu sempre faço isso. Não dou rasgada. Porque a gente tem que ter consciência, né? Consciência de não dar roupa rasgada. Aí eu botei tudo aqui no chão, gente. Por quê? Eu botei aqui no chão que fica melhor pra mim ver qual roupa que serve. E que não dá. As coisas que não dá mais, gente, eu vou tirando. Pra doação, tá, gente? Já tirei uma bolsa ali, gente, pra doar, tá? Aí eu vou levar pra moça. Doação. E assim eu vou fazendo, tá, gente? E também é uma dica aí pra vocês também, né? Se tiver roupa pra doar, ou pro seu próximo, tá, gente? É muito importante a gente poder ajudar, né? Aqui em casa eu sempre faço isso. Minhas roupas do meu esposo, sabe? Eu vou tirando pra doação. Já tomou a bolsa ali, tá? Aí eu vou esperar a moça passar pra me dar ela. E depois vou ver as minhas também, que vocês viram lá? Eu tirei da corda, mas também tenho roupa ali também pra tirar. Roupa que não dá mais em mim, gente. Eu faço isso. Toda vez que, gente, toda vez que eu vou lavar roupa, eu sempre faço isso. Tiro roupa, vou, dou uma organizada no de bagarroupa. Aí tiro roupa que não dá. É assim mesmo. Gente, eu vou ficar falando muito com vocês aqui, não. Eu vou adiantar aqui tudo. E quando tiver meu guarda-roupa tudo ok, gente? Só falta essas roupas aqui pra finalizar, tá? E já volto com vocês. Meus amores, eu arrumei aqui, tá, o guarda-roupa, tá, gente? Deu um jeitinho aqui, tá? Aqui embaixo ficou assim, tá, gente? Tô bastante cansada hoje, tá, gente? Vim do mercado, mas ficou assim, tá, gente? Olha. Aqui, essas bolsas aqui, né? Como eu sempre falo com vocês, que o guarda-roupa tá ficando pequeno, né? Aí eu boto essas roupas novas aqui, ó, que vocês estão vendo aí. É nessa bolsa aqui. O guarda-roupa tá pequeno, mas... Aqui também ficou assim, ó, tá? Aqui, ó. Aqui tava mais ou menos. Melim, tá? É o que deu pra mim fazer aqui, tá? Porque o guarda-roupa tá muito cheio, gente. Olha que eu já tirei pra doar, tá? Ó, aqui ficou assim, tá? Bota aí nos comentários se vocês também gostam de arrumar o guarda-roupa de vocês aí, tá? Eu gosto bastante de estar arrumando, olha. Mas ficou tudo organizadinho, graças a Deus. E lembrando, gente, que essas roupas aqui são roupas de casa, tá? Não é roupa de sair. Ó, tá tudo organizadinho. Meu amor, eu vou mostrar as comprinhas que a gente te fizemos aqui. Isso aqui é uma vitória que Deus nos deu, tá, gente? É uma benção aí que Deus nos deu, tá? Eu comprei lá no mercado, tá, gente? O açaí, tá? Na tacadista. Compramos três chocolatados, tá? Três chocolatados. Compramos dois macarrão parafuso, tá? Gente, tava R$1,79. Compramos também miojo, tá? Cinco miojo. Tava bem barato, tá, gente? Compramos esse aqui, ó. É note. Aí comprei dois biscoitos. Desse aqui do vermelhinho, da Piraquê, tá? Gente, eu comprei tudo na promoção, tá? Comprei esse aqui, né? Vocês sabem que lá no atacadista é bem melhor. Comprei quatro desse, ó. Comprei esse aqui, que é chocolate branco. Comprei esse aqui, chocolate. E comprei quatro desse aqui de leite, tá, gente? E comprei dois desse aqui. Desse aqui de sal, que a gente gosta para tomar café. Compramos quatro guaiabinhas, tá? Compramos esse suco aqui, gente. Tava bem baratinho lá, tá, gente? Só não me lembro o valor. Mas tava bem baratinho. Não sei se dez, oitenta, tá, gente? Tava bem barato. Aí comprou essa paçoca aqui. Aí comprei o alho também, tá, gente? Tava sem alho. Deixa eu ver aqui. É um quilo, ó. Nove reais. Aí, mais pra cá, comprei dois biscoitos desse, tá? Só não sei o valor, tá, gente? Não sei o valor. Comprei três óleos, que tava saindo a quatro reais. Comprei quatro molhos. Foi um real cada um. Aí, mais pra cá, compramos duas caixas de hamburgo. De caixa de hamburgo foi vinte e dois cada um. Aí, compramos essa pizza aqui, ó. Sete e noventa. Aí, pra cá, compramos coxinha de asa, tá, gente? Tava bem baratinho também. Não me lembro o preço. E compramos também esse aqui, ó. Filhézinho de frango. Ó, da Aurora. E compramos essa batata aqui, ó, gente. Essa batata aqui. Foi também bem baratinho também. Tá? Foi dois quilos, ó. Dois quilos. Então, nossas comprinhas de hoje foram essas. Só pra repor, tá? E como eu falei pra vocês, gente. Nunca deixe de persistir, tá, gente? Persiste. Vocês gravam aí. Grava bastante, gente. Vale muito a pena vocês fazerem, tá? Isso aqui é uma vitória que Deus nos deu, tá, gente? Isso aqui é uma vitória que... E Deus nos abençoou, tá, gente? Aqui, ó. Olha que benção. Tá vendo? Olha. Se vocês gostaram desse vídeo, comente aí nos comentários o que vocês acharam, tá, gente? Foi 110, tá? Que gastamos. 110. E algumas coisas que a gente compramos também, carne aqui, deu 170, tá, gente? 170 com mais 110, tá, meus amores? Eu gostei bastante, tá? E quero agradecer a todos pela oportunidade que entrou no lares de vocês, gente. Até o próximo vídeo, gente. Vou ficando por aqui, tá? Se tiver alguma novidade, eu mostro aí vocês aí, tá? Ó. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lares de vocês. Até o próximo vídeo. Meus amores, eu vou ensinar vocês como fazer uma ganache, tá? Uma ganache pra vocês botarem naqueles bolos maravilhosos que vocês fazem aí na casa de vocês. Bolo de fubá, tá? O que vocês tiverem aí. Vão deixar de falar e bora lá. Eu vou fazer um copo de leite, tá? Integral. Creme de leite. E vou usar só quatro achocolatados em pó, tá? Da preferência de vocês aí que vocês usam na casa de vocês. Então bora lá pro fogo. Vocês vão precisar também duas colheres de farinha de trigo, tá, gente? Também é uma opção aí, tá? Vocês que não têm mais hiena, tá, gente? Dá pra vocês fazerem também, tá? Eu tô mostrando de um jeito aqui que dá pra todo mundo fazer, tá? Dá pra vocês fazerem com mais hiena. Duas xícaras de mais hiena. Ou se você não tiver, pode botar farinha de trigo também. Dá super certo, tá? O meu é farinha de trigo, tá? Então bora lá. Já vou botar o leite. Pera aí. O leite. E agora vou botar o achocolatado aqui. Quatro colheres. Nesse meu copo já tem quatro colheres, tá? Ó, quatro colheres. E agora, gente, eu vou botar a farinha de trigo, tá? É uma ganache bem diferente aí do que vocês já viram aí. E agora vou mexer aqui, pera aí. Meus amores, a minha ganache já tá pronta aqui, tá, gente? Espero que vocês gostem, tá? É uma opção pra vocês aí, dona de casa, né? Quer fazer aquele bolinho, uma cobertura bem prática, tá, gente? É bem fácil de vocês fazerem na casa de vocês. Eu não botei açúcar porque eu achei que não tinha necessidade. Eu gosto menos açúcar, tá, gente? Mas se vocês gostam com açúcar, vocês botam duas colheres de açúcar, gente. Fica um sabor maravilhoso, tá? E o bolo de vocês vai ficar ótimo, tá, gente? Com essa ganache aí por cima, gente. Aquele bolo de cenoura com essa ganache, gente. Fica muito bom, tá? É uma dica aí pra vocês, dona de casa, que quer fazer aquele bolinho, uma cobertura bem rapidinha, gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha aí, tá, gente? E quero agradecer a todos pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo. Amanhã estarei aqui aguardando todos vocês aí, tá? E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo.